Música Fala pessoal, aqui é o Renato Santini da Loja Itamontanha trazendo pra vocês mais um Novidades da Semana Bom pessoal, pra começar hoje aí temos vários produtos super tecnológicos que chegaram aqui na Loja Itamontanha, né? E eu vou começar aqui pela direita trazendo um saco de dormir da The North Face chamado Cats Meow Perfeito, né? Pra você ficar quentinho como um gatinho, né? Então, na próxima aventura aí É um saco que vem já com a tecnologia Headseeker Pro da The North Face Uma tecnologia aí que aumenta o poder de aquecimento, né? Com mais leveza nos equipamentos E esse saco de dormir, ele é feito para menos 7 graus, né? Então é um saco de dormir muito bom pra se utilizar aqui no Brasil, né? Principalmente, porque ele é um saco aí que vai aguentar as temperaturas até mais geladas, né? Então, saco de dormir Cats Meow da The North Face Menos 7 graus, tamanho regular, tá disponível aqui na Loja Itamontanha Só você clicar no link aqui embaixo ou no card que vai estar aparecendo aqui em cima e comprar o seu Próximo item que temos aqui, novidade É a nova blusa da Columbia Chamada Peeble Peak Down Hooded Jacket Uma jaqueta aí de pluma muito boa da Columbia Super leve pra mulherada aí, né? É uma jaqueta com tecnologia da Columbia, né? De selamento Ela não é costurada aqui nos gominhos, né? Ela é selada ao heat seal E ela te mantém aí muito mais aquecido E também faz com que as plumas não fiquem voando por aí, né? Quem já teve uma jaqueta de pluma ou já viu alguém que tem Sempre vê aquelas plumas voando por aí, né? Então, esse modelo da Columbia, essa tecnologia da Columbia Faz com que isso não aconteça ou que diminua, né? Porque é menos locais de recostura Então, faz com que a pluma fique muito mais concentrada Além disso, essa jaqueta vem com a tecnologia Omni Heat Infinity, né? Que pra quem já conhece o Omni Heat da Columbia, né? Que é a tecnologia de reflexão aí da temperatura, né? Então, deixando você mais quente Mas, né? Também transpirando o suor, né? Esse modelo, ele faz com que isso seja muito mais eficiente, né? O Omni Heat Infinity é superior ao Omni Heat tradicional Então, ele faz com que a jaqueta aí Tenha um poder de aquecimento e de respirabilidade muito maior Essa jaqueta da Columbia é perfeita pra você utilizar Tanto no dia a dia, quanto numa viagem Então, se você gostou dela Clica aqui na descrição ou no link que tá aparecendo aqui em cima Agora, para os homens, temos aqui a jaqueta Columbia Labyrinth Loop Que veio aí trazer uma tecnologia muito interessante Da Columbia também, que é o Omni Heat Infinity, né? Nós não tínhamos muito modelo com essa tecnologia E agora, como vocês viram, né? Temos várias versões Uma jaqueta bem quente, né? Não é fina É uma jaqueta mais grossa pra aguentar maiores temperaturas E aí, que é perfeita também pra você utilizar Tanto no dia a dia, como em viagens Essa jaqueta é toda construída em nylon, né? E tem aí dois bolsos na parte frontal E também um bolso na região do peito aí Pra você guardar o que você precisa Além disso, tem os ajustes aqui na cintura, né? Pra que o vento não entre por baixo dela Então, se você tá buscando uma jaqueta Legal pra utilizar nas suas viagens e no dia a dia Essa é a jaqueta perfeita pra você O link vai tá aqui na descrição ou no card que tá aqui em cima Bom, além disso, temos aqui o kit da City Summit Sigma 7 2.1 Que vem com uma panela com antiderrapante na parte inferior, né? Em preto aqui É bem legal essa panela E também já vem com dois pratos e duas canecas É o kit ideal pra você ter aí pra um acampamento de duas pessoas, né? Não ocupa muito espaço E também aí pesa cerca de 610 gramas O kit Sigma 7 da City Summit tá disponível na descrição Só clicar aqui embaixo e comprar o seu E pra finalizar, tenho aqui em minhas mãos O novo relógio da Casio GBD 200 Um relógio muito legal, né? Porque os relógios mais smart, né? Da Casio, eles geralmente vinham grandes E esse aqui é um modelo, né? Que traz aí o perfil tradicional aqui Da G-Shock e da Casio, né? E que tem muita tecnologia Porque ele conta a passo Tem conexão Bluetooth, né? Com o celular Mostra as notificações Além disso, né? Mostra todo o perfil da tua atividade Então, é um relógio muito legal Pra quem não quer algo tão grande, né? Mas quer aí também ter toda a tecnologia Que os relógios smart da Casio trazem pra você, certo? Esse relógio GBD 200 tá disponível na descrição Então, se você gostou dele Corre, porque são poucas unidades E compra já o seu Bom, pessoal, esses foram os produtos e novidades da semana Espero que tenham gostado Se gostou, já dá o joinha aqui embaixo Comenta qual foi o produto que você mais gostou E também compartilha com o seu amigo Pra ele saber quais são as últimas novidades Do mundo outdoor E também não se esqueça Que semana que vem tem mais! Comenta qual foi o produto que você mais gostou Legenda Adriana Zanotto